Eu já vou começar esse vídeo aqui falando que se você é um pai ou uma mãe que assiste esses vídeos aqui com teus filhos Se você assiste esse canal aqui com seus filhos, caso você assista só pelos vídeos de desenho, se desinscreve do canal Porque tipo, a partir de hoje eu não vou mais me censurar como eu me censuro nos vídeos de animação Então talvez vocês não gostem, porque tem gente que não gosta dessas coisas, né? Então se você não gosta dessas coisas, se desinscreve do canal porque provavelmente vai ter mais palavrão nesse canal E coisa que provavelmente não vai ser tão de boa quanto o desenho, que eu sei que atrai mais criança Por isso que eu tô falando isso aqui pra... 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 né? Enfim, esse vídeo aqui vai ter gameplay de fundo porque é mais fácil, ok? Não me julga, eu tenho que postar logo E é só um aviso também Enfim, eu não sei quanto do meu público daqui é diferente do público do meu outro canal, o Seco Joga Mas eu tenho certeza que tem bastante gente daqui que nem sabe que eu tenho outro canal Ou pelo menos não assiste outro canal E basicamente, resumindo pra quem não quer assistir tudo O tipo de vídeo que eu tô fazendo lá no Seco Joga vai vir pra esse canal E o conteúdo de lá é bem mais pesado que os vídeos daqui, tem bem mais palavrão Tem piada que eu acho que não rolaria pra um tipo de público daqui Tipo, de um tipo de público mais novo Ou os pais que vem com o filho, por exemplo, isso que eu falei aqui no começo Mas sinceramente, acho que é melhor trazer aquele conteúdo pra cá Não aquele conteúdo em si, porque... vai mudar um pouco, mas eu vou explicar Os vídeos mais editados vão vir pra cá, os vídeos que eu quero postar E lá no Seco Joga vai voltar a ter vídeo todo dia, vídeo de jogo, todo dia lá O conteúdo que eu tô fazendo lá não tem nada a ver com jogo E tá simplesmente, tipo, tomando todo o meu tempo Aquele canal virou meu canal principal, basicamente Ele virou mais ou menos canal principal desde que eu parei de fazer vídeo de jogo todo dia lá Acho que foi uns 10 meses atrás, 9 meses atrás, alguma coisa assim Eu sei que eu parei de fazer vídeo de jogo lá Porque eu passei 8 meses postando vídeo de jogo todo dia E saturou, simplesmente saturou Porque eu não tava fazendo nada além disso Eu não tava fazendo nenhum projeto pessoal Eu não tava fazendo algo que eu queria fora o jogo Daí eu simplesmente fui lá e passei acho que um mês, um mês e meio Quase dois meses sem postar vídeo E sempre que eu canso de fazer um tipo de conteúdo Eu meio que paro o canal Cês tão ligado disso? Porque eu já parei meu canal muitas vezes Então, depois desse mês e meio parado Depois de 8 meses fazendo vídeo todo dia Eu meio que voltei a fazer vídeo de lançar o Seco Joga Só que eu não voltei com vídeo de jogo Eu voltei com vídeo que eu realmente queria fazer Eu voltei com vídeo de review lá Depois eu fui fazendo um monte de vídeo diferente Alguns de jogo no meio Mas a maioria era vídeo diferente Que não tinha nada a ver com jogo Só vídeo que eu realmente queria fazer e tal E começou a dar muito certo os vídeos Tipo, muito mais do que eu tava dando antes A maioria dos vídeos dessa época aí Que eu comecei a postar só o que eu queria A maioria passou de 1 milhão de views Tava dando muito certo Eu não tô trocando conteúdo pra cá Por causa de view Não é por isso Eu não quero, tipo, ter dois no canal Porque, nossa, eu vou ter mais views Não é isso O canal tá de boa lá do jeito que tá Eu fazendo isso eu só arrisco, na real Mas é o melhor pra mim e pra vocês, eu acho Enfim, mesmo dando muito certo Aquele canal ainda era, tipo Ainda é o meu único ganha-pão Então mesmo eu botando mais trabalho nos vídeos Tipo, há oito meses Nove meses que eu já tô fazendo isso Ultimamente eu tô Eu tava, pelo menos, me forçando muito Pra postar Pelo menos, tipo, um vídeo por semana Um vídeo a cada três dias Que eu tava tentando fazer isso Porque mesmo sendo algo Que era consideravelmente mais bem feito Que os de jogo Que era todo dia Eu ainda tava me forçando a gravar Vídeo que eu não queria, tá ligado? E conteúdo mais, tipo Que eu não queria postar vídeo Que eu não postaria se eu tivesse Se eu pudesse Eu só postei porque eu precisava postar Basicamente Porque eu basicamente tinha que postar Pra conseguir viver Porque mesmo na mentalidade Eu tava querendo fazer só o vídeo que eu quero Eu vou fazer só o vídeo que eu quero agora Mas eu ainda tinha que postar rápido Tipo, eu ainda tinha um tempo pra postar Porque se eu não postasse Eu simplesmente não pago minhas contas Então eu tenho que postar Mesmo se eu não tiver uma ideia tão boa na semana Ou se eu não tiver com tanta vontade De postar um vídeo Eu vou ter que postar Porque eu preciso Então mesmo fazendo isso De parar de fazer vídeo todo dia Pra focar Deixar mais legal os vídeos Eu meio que entrei no mesmo loop de novo De achar que eu não tava fazendo nada Que eu realmente tenho orgulho E que eu só tava fazendo algo pra lançar lá Pra eu conseguir viver E eu odeio isso Eu odeio esse sentimento Eu prefiro Não fazer vídeo Prefiro não ganhar dinheiro Prefiro passar seis meses sem fazer vídeo Do que fazer algo que eu não tô querendo E quando eu faço algo que eu não tô querendo Simplesmente Eu 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 Paro o canal É basicamente Eu quase parei o canal de novo Eu passei duas Quase Acho que eu passei três semanas sem postar Lá no Seco Joga Depois que eu lancei um vídeo de jogo lá Passei três semanas pra postar o outro Porque tinha dado isso de novo Só que eu me forcei a postar aquele outro vídeo Porque Mas foi ali quando eu me forcei a postar o outro vídeo Que eu percebi que tipo Isso tava acontecendo de novo E eu não queria Eu simplesmente não consigo ficar preso Em um tipo de conteúdo por muito tempo Mesmo que eu tava mudando de vídeo em vídeo De vez em quando Tava fazendo muito a mesma coisa E eu sempre tenho vontade de fazer algo novo Algo num formato diferente Algo mais trabalhado Mas eu não posso Porque simplesmente eu tenho que postar outro vídeo Eu tenho que postar um vídeo na próxima semana Tenho que postar um vídeo daqui a três dias Pra Pra eu conseguir viver E eu quero basicamente trazer os vídeos de lá pra cá Não os vídeos de lá Mas eu quero parar de fazer vídeo mais bem editado lá Pra fazer vídeo de jogo todo dia lá de novo Pra eu conseguir trazer os vídeos mais editados Pra cá Os que eu realmente quero Não vou postar nada que eu não quero nesse canal Esse canal aqui vai ser basicamente O meu principal de novo Algo que eu tenho orgulho de ter Que sempre foi o que esse canal aqui era pra ser E meio que eu perdi isso Porque Porque eu simplesmente Tava com medo De postar vídeo aqui Porque basicamente Virou canal de desenho E canal de animação Entre aspas E eu tava com medo do povo não gostar Mas Saico Quando você tava fazendo vídeo de jogo no Saico Jogo Você também não postava aqui Então como que você vai votar com o jogo lá E ainda fazer vídeo aqui Então É basicamente o que eu falei agora Eu sempre nesse canal aqui Eu passei 3, 5, até 11 meses sem vídeo Depois que eu comecei a fazer vídeo de desenho E até antes também Mas antes era mais por causa de computador dando problema E mais problema técnico Mas recentemente foi mais porque eu enjoo Eu enjoo de fazer o mesmo tipo de vídeo Eu não consigo fazer Tipo Tipo Teve dia que eu fiz 3 vídeos de desenho em um mês Até eu acho Eu tava com vontade de fazer Era uma coisa que eu tava com vontade Mas quando eu não tô com vontade de fazer Eu não vou fazer Eu não quero me forçar a fazer a nada Eu simplesmente perdi esse negócio de Eu não quero fazer isso Então eu vou fazer outra coisa Que era o que eu sempre fiz aqui Sempre fiz o que eu queria Mas eu perdi Porque eu tava com medo de postar E ninguém querer Porque o canal basicamente Cresceu mais com isso Querendo ou não Foi o que mais cresceu o canal E eu tava com medo de postar outra coisa Por isso que eu comecei a postar no outro canal No Saico Joga Que mesmo que não tivesse nada a ver Eu não tava com essa pressão De postar no canal Que o povo ia Falar Nossa cadê as animações Nossa cadê os vídeos Simplesmente por isso E isso simplesmente me fudeu muito Nesse canal aqui Porque eu tenho ele Eu poderia estar postando os vídeos Que eu realmente quero aqui Que eu quero muito fazer E deixar o outro só pra jogo Que era o intuito inicial Mas eu parei de fazer jogo lá Pra tentar fazer vídeo que eu gosto Mas não dá pra fazer Não dá pra fazer só um Porque se eu fizer só vídeo que eu gosto Eu não vou postar tanto E se eu não postar tanto Eu não sobrevivo Então é basicamente isso Eu tenho que escolher Um dos dois Mas eu não quero escolher um dos dois Por que que eu não faço os dois Eu tenho esse canal aqui Pra fazer os dois Eu podia estar fazendo isso De postar de vídeo de jogo lá Que é um conteúdo que eu gosto de fazer Mas se eu não estiver fazendo outra coisa Aquele conteúdo vai saturar pra mim Mas se eu estiver fazendo uma coisa Que eu gosto do lado Assim ó Fazer jogo E enquanto isso Também eu vou fazer um vídeo mais bem editado E demorar pra postar um pouquinho a mais Mas postar nesse canal aqui Eu vou ficar feliz Tá ligado? Eu vou ficar mais de boa Eu não vou ficar saturado no jogo Porque eu vou estar fazendo outra coisa também Eu não vou sentir que eu tô fazendo Só a mesma coisa E eu senti que esse canal Me quebrou nisso Por causa disso Tipo Eu comecei a fazer Tentei fazer vídeo lá Vídeo que eu gostava Mas mesmo assim Eu ainda tinha que me comprometer A postar vídeo que eu não gostava Porque Era o jeito E eu nunca conseguia Ter tempo pra fazer um vídeo Mais bem editado Ou um vídeo que eu De outro formato Que eu quero fazer Por causa que eu tenho esse tempo limitado Mas tipo Esse canal aqui é meu Tá ligado? Antes de eu privar Os vídeos que tinha aqui Tinha mais de 100 vídeos De outras coisas Tinha um vídeo de gameplay Tinha um vídeo de um monte de coisa E ainda tem alguns vídeos Que eu não privei Porque eu ainda gosto muito deles E a maioria dos que eu privei Foi por causa de copyright Eu não queria que o canal fosse Levasse strike E eu simplesmente Eu não posso aceitar Que esse canal aqui É só relacionado a desenho Nunca mais fazer nada Nada de outro tipo Nada de outro tipo Que eu gosto Por causa que é só de desenho Não é só de desenho O canal é meu E eu sei que eu vou perder Bastante inscrito Por causa disso Mas sinceramente Eu não ligo muito Porque eu prefiro fazer O que eu gosto Eu sempre preferi fazer O que eu gosto Quando eu tava fazendo Gameplay todo dia Eu tava fazendo Porque eu queria Eu queria fazer aquilo Eu gostava Mas saturou Porque eu só tava fazendo aquilo Quando eu voltei a fazer Os vídeos que eu realmente gostava No Psycho Joga Eu realmente Tava gostando Mas saturou de novo Porque eu só tava fazendo A mesma coisa E a mesma coisa E a mesma coisa E postando vídeo Que eu não gostava Pra manter Pra manter as views e tal E eu não sou assim Eu nunca fui assim Meu canal nunca foi sobre isso E eu só quero Fazer os vídeos que eu gosto aqui E deixar o jogo lá Que eu também gosto de fazer Mas eu só gosto de fazer Se eu estiver fazendo outra coisa Porque eu não consigo Mas eu sinceramente Prefiro fazer o que eu gosto aqui E espero que tenha pessoas Que tenham o mesmo gosto Que eu E gostem também É basicamente O que eu sempre fiz O que eu sempre tentei fazer Pelo menos E eu não tô falando Que aqui nunca mais Vai ter um vídeo Contando história Com desenho Essas coisas Ou qualquer vídeo De desenho Porque não é isso Porque não é isso que eu tô falando Com certeza vai ter vídeo Relacionado a desenho Eu tenho até uma ideia Mas É tipo Eu só vou fazer Quando eu tiver uma ideia Da hora Que eu realmente quiser fazer E que eu tiver vontade De fazer o vídeo Eu não vou me forçar A postar só vídeo de desenho Só vídeo contando histórias Essas coisas Porque eu enjoo do negócio Eu não quero fazer a mesma coisa Eu não quero me forçar A fazer essas coisas Porque eu não sou desse jeito Eu sempre quis fazer Coisa mais da hora Sempre quis Fazer uma parada Que eu gostasse E é isso que eu vou fazer Esse canal vai ser basicamente Pra isso Eu vou postar o que eu quiser Independente se é um Vídeo de desenho Se é um vídeo Falando sobre alguma coisa Falando sobre algum youtuber Se é um vídeo De vlog Saindo com meus amigos Se é um vídeo Sei lá De qualquer coisa Um vídeo de review De algum jogo De um filme Qualquer coisa Literalmente qualquer coisa Que eu senti vontade De fazer Que eu vou fazer E vai ser os vídeos Que eu realmente quero fazer Vão ficar aqui Os vídeos que eu vou Ter orgulho de fazer E que vai ser isso Eu não tô falando Nossa Nossa vai ser muito bom Os vídeos Pra mim vai Pelo menos Tipo eu quero fazer Um vídeo que eu gostaria De assistir É basicamente O que eu quero Eu não quero postar vídeo Que eu não quero E eu não quero postar vídeo Que eu não tô com orgulho Dele Tipo e só fazer isso Da minha vida Porque não dá Eu não consigo Mas é basicamente isso É Esse canal vai voltar Com vídeo Mais da hora Pelo menos Pra mim Que eu goste Vídeo que eu gosto de fazer Vídeo de qualquer coisa Vai ser Da hora E dependente do formato Eu vou postar aqui E espero que vocês gostem Também Espero que vocês gostem Também dos vídeos de jogo Que vai sair no PsychoJoga Porque mesmo lá Saindo vídeo todo dia Eu ainda vou tentar Deixar o melhor possível Tá ligado Então se você ainda não é inscrito Lá no PsychoJoga Vai lá se inscrever Ainda vai ter mais um vídeo Lá O último No estilo que eu tava postando Antes dos vídeos lá De vídeo mais editadinho E tals E ele vai sair Sexta-feira Dia 9 Às 5 da tarde Vai ser um vídeo De segredos E depois A partir de segunda-feira Dia 12 Os vídeos de jogos diários Vão voltar lá E é basicamente isso Vai voltar vídeo diário De jogo lá Eu não sei se vai ser Dois vídeos por dia Porque eu acho que é muito pesado Eu não sei ainda Como vai ser Provavelmente vai ser um por dia Se eu ver que eu consigo Fazer dois de novo Eu vou voltar a fazer dois por dia Mas provavelmente vai ser um E eu já tô com muita ideia Pra lá também De vídeo de jogo Então se inscreve lá Que também vai ser da hora E vai ter todo dia lá E aqui Aqui eu vou tentar Não passar tanto tempo Sem postar Mas eu não vou me forçar A postar também Um vídeo que eu não quero Mas pode ter certeza Que não vai passar Seis meses Sem postar nada Porque eu não vou Ter esse negócio de novo De não postar Porque não é de desenho Eu vou postar o que eu quiser Então pode ter certeza Que não vai passar Tanto tempo assim Porque eu com certeza Vou ter uma ideia Que eu quero fazer Nesse meio tempo Eu vou ter várias ideias Que eu vou querer fazer No caso Não vou ficar preso Na ideia de ser de desenho Então não vou passar Mais seis meses Não vou passar tipo Dois meses Sem postar vídeo E eu vou postar Quando der aqui Eu vou tentar postar O próximo mais rápido possível Ele já tá Ele já tá Eu tô fazendo ele E eu realmente espero Que vocês me apoiem nisso De verdade Quem não quiser Continuar assistindo Quem só tava aqui Pelas animações Pode sair do canal Eu não me importo Tipo Eu não tô falando isso Tipo Nossa eu não me importo Meu Pode sair Eu tô falando sincero mesmo Tipo Tudo bem Pode sair E é isso aí mano Eu realmente espero Que vocês me apoiem Enfim Até o próximo vídeo E se inscrevam No outro canal Tchau Yeah Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!